Apareceu pra mim a mãe do meu amor Vestida de glória, a lua são os seus pés Olhou pra mim e me pediu que eu fosse mais de Deus Salve, rainha, eu vou te obedecer Aparecida, cheia de graça, você rainha, mãe de Deus Virgem Maria Imaculada, eu me consagro feliz